Agora na tela do Bill, pessoal, Frank Sinatra. É esse o Frank Sinatra? Olha o Frank Sinatra, que coisa linda. Está aí no arroba criatório Dona Benta. Vamos também agradecer ao nosso amigo Bruno, que estamos aí começando as conversas para levar lá para o Rio de Janeiro, a caravana do Bill, lá no clube cofrj, arroba clube ornitológico. Também está ligado aí com nós o Francisco Crianto de Castro, criador cispaz, cria cardeal, azulão e sabiá. E se você aí está pensando numa estrusada diferenciada, acesse arroba nutribiótica oficial no direct, que o pessoal entra em contato para você adquirir uma das melhores estrusadas do momento. Na tela, os agapornes do Isaldir Almeida. Pessoal, acho que eu vi o Sala pedindo assim, o Isaldir Almeida, ele cria exclusivamente agapornes, agapornes, roseicoles, penalonga, ele focou nesse trabalho. Claro que ele cria outros piscitacídios, pessoal, só que hoje o foco é agapornes. O Isaldir Almeida cria roselas, mustache, cria também cabeça de ameixa, red ramp, de forpos, falei todos, Isaldir? Ringuinec, cacarique. Ah, faltou dois aí, mais Ringuinec e cacarique, né? Falei, agora foi todos. Isso, tem oito para os agapornes. Olha, é tudo piscitacídio, tá, pessoal? É que a FOB divide sempre os agapornes, como dividiu também agora as calopsitas, ficando em segmentos separados para campeonato. Mas lembrando que todos eles, tanto calopsita, agapornes e todos os restantes que vocês conhecem aí, de bico torto, bico redondo, são piscitacídios, tá, pessoal? Às vezes a gente esquece e até foge da minha mente, às vezes, que o agapornes também é um piscitacídio. Olha aí. Fala desse casal aí, Rodrigo. Você agora, só para ver se tu sabe. Acho que é o mesmo casal anterior, né? Também é o Macho Arlequim e a fêmea Lutino, cara laranja. Acho que é o casal que estava na tela, né? É, está esperto, está esperto. Vamos para frente, Liminha. Está juiz aluno mesmo já, isso aí. Agora é você, Isaldir. Então, aí é um acasalamento de pálido. Então, assim, ó, o que que acontece? Até apareceu naquele primeiro comentário que eu fiz lá, a linha dos pálidos. Assim, ó, eu acasalei bastante aves no começo, que a gente quase não tinha também naquele padrão, de pálido com Lutino, vice-versa, coisa assim. Só que o pálido, ele está um padrão, assim, para concurso, preferivelmente esse pálido que tem uma tonalidade um pouco mais esverdeada e as asas, assim, num tom mais escuro das primárias, né? E o acasalamento dele com o hino, você vai tirar alguns pálidinos também, né? Que dá uma ave mais amarelada, que seria machos pálidinos, no caso, né? Que é uma ave, assim, que não é legal, assim, para concurso. E daí fêmeas saem pálides, mas elas podem sair também, não estou mais claro, né? Então, o aconselhável mesmo seria cruzar pálides com verde portador, já, de coisa assim. Ou até um casal de pálides, assim, que as aves têm a marcação boa, né? Mas o bom mesmo é no portador. No caso, aí, é um casal que é um macho pálidino, esse aqui, já dá para notar, né? A diferença, ó, é o que está no puleiro, hein? É um macho pálidino com uma fêmea pálide. E aí, o que acontece? Sai fêmeas lutinas, fêmeas pálides, machos pálidinos. Olha aí. Pode comentar, Rodrigo, com vocês aí. Isso que o Zajir estava comentando sobre os pálidinos, né? Importante a gente ressaltar que há cerca de uns 3, até uns 3 ou 4 anos atrás, não sei se foi até um pouco menos, agora a gente fica um pouco perdido, porque ficamos um tempo sem campeonato aí, né? Mas era aceito os pálidinos junto com os pálides. E aí, foi começado a dar preferência para os pálides sem estar com o hino, né? Como elas são mutações alelas, elas saem uma ave intermediária, de uma cor intermediária, como o Zajir comentou. É um pálide um pouco mais amarelado. Então, para campeonato, a gente não está pedindo que os criadores parem de fazer esse cruzamento para começar a sair aves mais exerteadas, com as primárias cinzas, né? Mas, às vezes, a gente vai ver fotos mais antigas, vai ver aves que foram campeãs, umas aves mais amareladas, e é normal porque se julgava assim antigamente, né? Então, a gente ainda vai continuar vendo. Daqui a pouco você vai ver, ah, mas o Zaldir e o Rodrigo estão falando que é errado, vai lá no anuário de 2017, 2018, e tem um pálidino lá, campeão. Sim, porque antigamente eram julgados juntos, né? E por isso que os criadores faziam esse cruzamento também. O que o Saula quer lá? Não entendi. É que é você na live dele. Ô, Saula, vai só marcar que dia é a segunda e estamos aqui, né? É, que dia você quer? Só vê o dia aí, Saula. Eu sou parceiro, né? Só ouvi o Liminha não. Ah, abrindo... Não, o Liminha junto, com certeza. Se você conseguir colocar o Liminha, vai ser top. Aí convença você, Saula, de pôr o Liminha. Vê aí o dia, me avisa aí que nós já marcamos ao vivo. Seguindo o Liminha na tela mais, senão não vai dar tempo. Meu Deus do céu. Aqui, aqui. Olha esse Arlequinha. Não sei se me chamou atenção, mas se a outra asa está igual essa aí, meu Deus, né? Sim, ele são... E esse aí é um Arlequinha opalino. E uma marcação fora de sede. Eu, no começo, achei que ele era só um Arlequinha, mas ele é um Arlequinha opalino. É verdade. Olha lá na cabeça, né, Rodrigo? Ele desce, ele não faz o quebradinho, né? É, dá pra ver que é um opalino também. Tu vê na massa, né? Tu vê aqui atrás, né? Que não tem o quebradinho, ele é... Faz o véu, né? Isso, e outra coisa também que ele dilui um pouco, né? Não sei se vocês percebem, mas o Arlequinha opalino ele dilui um pouco também. E ele tá com o que? Qual que tá do lado? É o que? Um branco do olho preto? O que que é ali, Isaldir? É uma albina. Ah, é uma albina. Não consegui ver o olho direito ali na albina. Às vezes na foto não sai, Cláudio. Mas aí você pode olhar pela cor dos pés. Ah, pois é. Verdade. Se for o branco do olho preto vai ser diferente, né? Ele é... Porque o branco do olho preto nada mais é que um Arlequim que perdeu todas as pintas, né? É um Arlequim... A gente chama de Arlequim recessivo, né? Sim, sim. É, nós já na maior parte dos Red Rumps são Arlequim dominantes aí. Mas tudo bem, cada segmento vai mudando alguma coisa. É, nós já na maior parte dos Red Rumps são Arlequim. E aí É, nós já na maior parte dos Red Rumps são Arlequim. Tem jeito que temos lá fora. E aí É, nós já na maior parte do olho preto vai ser diferente...